O Conect 2017 foi um sucesso em Parauapebas. Realizado nos dias 24 e 25 de novembro, o evento reuniu profissionais e empreendedores de diversos segmentos. Dentre os palestrantes, os responsáveis pelo maior canal motivacional do YouTube no Brasil, Nando Pinheiro, compartilharam um pouco de suas experiências e de como alcançar resultados com esta ferramenta. Como nós costumamos falar, se você procurar qualquer assunto de interesse na internet e tiver um artigo em texto e um vídeo, a pessoa vai preferir ver um vídeo. Porque o vídeo conecta, o vídeo tem imagem, o vídeo tem som, o vídeo tem áudio, o vídeo tem um ser humano, a humanização do processo da comunicação é muito importante. Então, isso vem se tornando uma tendência cada vez mais forte e tem tutoriais de tudo. O que você imaginar, você encontra na internet. Se a pessoa for procurar algum caso ali que ela está precisando de um serviço, um negócio e ela tiver a opção de ler um artigo e ver um vídeo, ela vai ver um vídeo. Isso é Conect, isso faz com que as pessoas se interessem mais por qualquer tipo de conteúdo. Porque o vídeo você pode assistir na hora que você quiser, fazer o download, baixar. Então, é uma ferramenta incrível para que as pessoas possam divulgar produtos e marcas e principalmente se conectar com diversas pessoas no Brasil e no mundo. Hoje, com os canais, com o YouTube, o próprio Facebook, as redes sociais, é possível isso. Os organizadores do Conect avaliaram positivamente o evento e já falam na segunda edição. O conteúdo do congresso, acho que vai causar um tremendo efeito positivo daqui para frente na galera que participou. A gente vai fazer 2019, né? A gente não vai fazer 2018 por conta do pleito eleitoral, que acaba impedindo a gente. Como a gente trabalha nas campanhas eleitorais, na produção, a gente já sabe que não tem como conciliar. E eu acho que vai acabar que o Conect vai virar uma coisa de dois em dois anos. Mas para 2019, nós já estamos, inclusive, começando os contatos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto